A similidade do amor, aquele beijo de amor, desde o seu sonho real Vai o cabra da taga da canção, eu fiz o amor A voz da historiosa, eu fui vindo e a voz de Deus Coraça grandeza, pois a nossa gente, e seus adoros, e sua querida paz É por esse amor, que o meu amor me faz brilhar, com a comunidade me assinou A ser apaixonado por eu sou, eu sou